Veja, nesta edição, Campanha tem como foco o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. A Avenida Perimetral, em Belém, será duplicada. Conheça o método de estudo individualizado que auxilia alunos autodidatas. Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese realiza seminário. Exposição no Museu de Arte Sacra apresenta a coleção de muiractãs. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre saneamento básico. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando dos cuidados com a saúde. O mês de novembro é um período voltado para a conscientização do homem sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul pretende incentivar principalmente a realização do exame de toque retal. No Brasil surgem 70 novos casos de câncer de próstata por ano. Há uma década o índice era menor, cerca de 10 mil. O número cresceu diante das campanhas de conscientização. A incidência do câncer de próstata no homem é maior do que a de câncer de mama nas mulheres. Muitos casos da doença se desenvolvem por falta de informação e de preconceito. Hoje, felizmente, o homem está começando a entender que ele necessita também ir ao médico. Porque às vezes o homem quer dar uma de machão, dizer, não estou sentindo nada, o que eu vou fazer no médico? Muitas doenças não dão sintomas. Então, esse às vezes é o momento certo de você fazer o diagnóstico e oferecer o tratamento correto. Não só para o câncer de próstata, como uma série de outras doenças que pode atingir o homem também. A orientação é que homens entre 40 e 45 anos façam o exame de prevenção, caso tenham casos de câncer de próstata na família. Para quem não tem registro de antecedentes da doença, a idade ideal para o exame é a partir de 50 anos. Para detectar a doença, é preciso fazer um exame de sangue chamado TSA, depois uma ultrassonografia da próstata e então um exame de toque retal. Todos esses procedimentos se complementam para ter um diagnóstico preciso da doença. Pesquisas mostram mesmo que com o resultado favorável no exame de sangue, 7% dos pacientes confirmam o câncer durante os outros procedimentos. Mas assim, a questão prostática, você pode ter um câncer de próstata e o indivíduo não sentir absolutamente nada. Então, isso que é importante fazer os exames de rastreamento. Às vezes, quando ele vai procurar outro atendimento médico, quando está em uma fase mais avançada, aí são limitadas já as chances de cura. Então, essa busca precoce, esse rastreamento precoce da doença, com certeza proporciona uma melhora de qualidade de vida, um melhor tratamento e, consequentemente, a saúde do paciente, que é o objetivo do tratamento em si, do atendimento médico como um todo. Como formas de prevenção, os homens podem adotar durante a vida uma alimentação saudável, como a dieta rica em licopeno, que são frutas e legumes vermelhos e seleno encontrado na castanha do Pará. Doação de sangue. Com as chuvas que caíram em Belém, houve uma redução de cerca de 50% no número de doadores do Hemopa. Nos últimos dois dias, foram feitas apenas 120 coletas, quando o ideal é de 250. Para reforçar o estoque, o Hemocentro realiza campanhas externas com a unidade de coleta móvel. Até amanhã, ela estará na Avenida Presidente Vargas, em frente ao prédio do Banco do Brasil, e no dia 13, em Icoraci. No dia 14, a campanha acontece na cidade Nova 8, em Ananindeua, e no dia 19, na Universidade Federal Rural da Amazônia. E agora vamos falar de mobilidade urbana. A Avenida Perimetral, na região metropolitana de Belém, será duplicada. As obras devem começar ainda neste mês de novembro. Confira na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. A região metropolitana de Belém possui hoje uma frota de cerca de 390.931 veículos, cerca de 39% da frota do Estado do Pará. Na tentativa de melhorar o escoamento de veículos, diversas obras de mobilidade urbana acontecem na capital paraense. Nesta semana, foi dada a ordem de serviço para a duplicação da Avenida Perimetral. A ordem de serviço para a empresa já foi efetivada. Nós estamos apenas aguardando um planejamento da empresa para que a obra efetivamente se inicie. Este mês de novembro, certamente, nós já deflagraremos o início efetivo das obras. A Avenida Perimetral é via de ligação direta entre os bairros do Guamá, Terra Firme e Marco. Dá acesso à Estrada 9 e ao centro da cidade e é usada também como alternativa de saída da capital através das avenidas João Paulo II e Almirante Barroso. A duplicação da Avenida Perimetral, na verdade, é uma necessidade da cidade de Belém. É uma necessidade da região metropolitana de Belém. Ela, em confluência com as demais obras de mobilidade urbana que o Estado está capitaneando, a exemplo do prolongamento da Avenida Independência, da continuidade da Avenida João Paulo, é mais uma obra que vai facilitar a fluição do trânsito aqui em Belém. A duplicação da Avenida Perimetral compreende um trecho de 5,6 quilômetros de extensão. Vai desde o terminal rodoviário da Universidade Federal do Pará até a Avenida Almirante Barroso. Ao longo das obras, acontecerão desapropriações. A consequência disso é a construção de conjuntos habitacionais. A obra foi fragmentada em dois contratos. Um contrato para a duplicação efetiva da Avenida e outro para a construção de 340 unidades habitacionais, próximo ao FPA. Então, essas pessoas que hoje residem nessa localidade, próximo ao FPA, serão deslocadas para esses blocos habitacionais que serão construídos. Eventual remanescente de pessoas, não contempladas pelas 340 unidades habitacionais que nós iremos construir, serão deslocadas para conjuntos habitacionais já liderados pela Coab. Os servidores do Detran do Pará paralisaram suas atividades hoje e amanhã em quase todo o Estado. Eles protestam contra a revisão do plano plurianual apresentado pelo governo estadual. Ontem, cerca de 70 servidores se reuniram com os deputados estaduais para cobrar alterações no orçamento dos próximos anos. Amanhã, os trabalhadores realizam uma assembleia para avaliar o movimento. Eles querem a aprovação do plano de cargos, carreira e remuneração e concurso público para o órgão. E a greve dos professores no Estado já ultrapassa os 40 dias. Uma audiência de conciliação entre o Estado e a categoria está prevista para amanhã, no Tribunal de Justiça do Estado. A repórter Larissa Cristina tem mais detalhes. Marcos, a reunião entre os deputados, professores e secretários do governo teve avanços significativos na pauta de reivindicações da greve. O consenso ficou de que é preciso elaborar um projeto de lei para regulamentar a jornada de trabalho dos professores e estabelecer mecanismos para o pagamento da dívida de 72 milhões de reais que o governo do Pará tem com os professores. Este valor é referente ao pagamento do piso nacional do magistério no período de abril a dezembro de 2011. E sobre a oratividade, o governo do Estado pediu mais 120 dias para estudar a situação dos professores. Ao final da reunião, o clima foi de otimismo em relação ao fim da greve. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Hoje é dia do nosso quadro de direitos. Quem responde nossas questões é o advogado Paulo Barradas, que está com a repórter Patrícia Nascimento. O assunto é saneamento básico. Patrícia. Marcos, segundo uma pesquisa que foi divulgada em setembro deste ano, Belém e Ananindeua são duas das cidades brasileiras com menor índice de esgoto e saneamento básico. A gente está aqui com o advogado Paulo Barradas, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre os direitos da população em relação a esse serviço. É um direito básico, Pedro Paulo? É um direito básico e a Constituição garante a todos nós brasileiros e estrangeiros residentes aqui no Brasil o direito a um meio ambiente equilibrado. O local onde a gente vive, onde os filhos estudam, nós também estudamos, onde a gente trabalha, tem que ser um local aconchegante, um local que nos dê prazer em viver nesse local. Não um local hostil que danifique nossos móveis, danifique nosso patrimônio, nos cause transtornos. Isto é uma garantia constitucional para todas as pessoas que vivem no país. Então, evidentemente, como Belém, mesmo estando no norte, está no país, Belém e Ananindeua também têm essa garantia dos poderes públicos do direito ao meio ambiente equilibrado. O que, infelizmente, não vem acontecendo. E nesse período de chuvas, as coisas se aumentam, parece que é uma lente de aumento. As coisas se agravam e as pessoas não conseguem sequer, às vezes, retornar para casa num tempo razoável, depois de uma jornada inteira de trabalho. Isto é, uma sobrecarga que o cidadão não deve ser exposto, em hipótese alguma, responsabilidade para resolver isso, poderes públicos. Agora, a gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento, diz a sua pergunta, e o advogado Paulo Barradas responde aqui ao vivo. Agora, doutor Paulo, existem leis que garantem isso? Quais são elas? Sim, existem várias leis que garantem isso, mas veja, a gente entende também que o problema de saneamento em Belém não é um problema novo, nem foi criado agora. Ele vem de muito tempo, Belém tem um crescimento desordenado, Belém vai aumentando as suas vias a partir de invasões, e isto nos traz uma série de problemas, porque o parcelamento do solo urbano é responsabilidade das prefeituras. Isso é a determinação legal. Então, a prefeitura que tem que pegar a cidade, repartir o solo urbano e dizer o seguinte, nesta área aqui só pode ter empresas, nesta outra área só podem ter indústrias, nas outras áreas só podem ser construídas residências, outras tantas áreas podem haver comércio e residência. Enfim, a prefeitura tem que ordenar a divisão do solo urbano para poder administrar a vida das pessoas neste solo. Quando as pessoas vão lá pela sua livre conta, responsabilidade, e invadem e fazem invasões, que agora pegou a mania de chamar de ocupações, mas que são, na verdade, invasões, é uma violência, às vezes até o direito de propriedade, ela está morando, ela está fixando residência num local onde não foi criado, não foi próprio para isso. E que talvez não tenha esgoto, talvez não tenha um planejamento de fazer vias, o tamanho das vias, a capacidade de abastecimento de água, de abastecimento de energia elétrica, tudo isso aí deveria ser planejado. Falta o planejamento durante muito tempo aqui no estado do Pará, o próprio poder público incentivou invasões, não é só Belém que cresce a base de invasões, praticamente todos os municípios do estado do Pará têm o mesmo problema de invasões, o fluxo migratório de outros estados para o estado do Pará é muito grande, como se aqui nós tivéssemos emprego para dar para todos, moradia para dar para todos, não, a gente está aqui com problemas sérios, a chuva de ontem nos mostrou, as pessoas estão morando num local onde alaga, as pessoas não conseguem chegar em casa, para a cidade, para o transporte público, para tudo, então isso tem que ser resolvido desde a sua origem, desde o problema que foi criado. Agora, o que é considerado saneamento básico no âmbito do serviço público? Outro dia nós entrevistávamos uma moradora de um bairro da periferia de Belém e ela dizia que havia um problema que o esgoto da rua estava sendo desviado para o esgoto da residência dela e caía dentro da piscina, e isso era um fato. Ela deve, nesse caso, recorrer ao poder público para que esse problema seja resolvido ou é da esfera dela? Pois é, tem algum problema e, em princípio, não deveria haver uma comunicação direta entre a rede de esgoto da casa dela e a rede pública, não deveria haver uma ligação direta. Se é uma ligação direta aí é porque algum problema de construção houve, mas isso é suposição que a gente teria que ver no local. O fato é que isso tem que ser resolvido. O cidadão tem direito a ter em casa abastecimento de água e ele tem direito, depois da utilização dessa água, a devolver essa água para o poder público, para a via pública, para o esgoto, e esse esgoto ser devidamente tratado antes de ser devolvido à natureza para que a água cumpra o seu ciclo e retorne novamente. Isso não vem acontecendo. É bem verdade que a gente sabe que a população também, por vezes, tem uma parcela de responsabilidade. As pessoas jogam coisas nos canais, jogam lixo nas ruas, não condicionam seus lixos devidamente, criam locais, às vezes, em calçadas ou em esquinas para colocar o lixo indevidamente. Aquilo tudo ali, quando chove, ele tende a ir para o local onde a água vai levar. A água vai levar para o local mais baixo. E aí, certamente, as entradas das galerias, que deveriam receber só água, também vai receber lixo e, fatalmente, vai entupir. Isso é inevitável, isso é da natureza. Então, a população também tem que ajudar. A população, antes de cobrar, tem que ver que cidadania é exercer deveres para poder exigir direitos. E que, se todo mundo fizer o seu papel, se todo mundo colaborar, todo mundo vai viver muito melhor do que vive hoje, com certeza. A gente continua conversando no próximo bloco. A gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. A Câmara Federal aprovou ontem a primeira parte do novo Código de Processo Civil. O texto completo tem 1.085 artigos e os deputados aprovaram apenas a parte inicial, até o artigo 318. O novo texto estabelece ordem cronológica de julgamento de processos que esteja em fase de conclusão para a sentença do juiz. O projeto também institui a tutela antecipada quando o juiz assegura pagamento do pedido do autor da ação mesmo antes do término do processo. O Kumon é um método de estudo individualizado que busca auxiliar alunos autodidatas. Nossa equipe foi conferir como funciona a metodologia. O Kumon é uma prática diária que busca formar pessoas autoconfiantes e disciplinadas. O aluno aprende a ter mais compromisso com seu aprendizado. O método Kumon é um método de ensino individualizado. Ele proporciona ao aluno uma oportunidade de ele aprender a estudar de forma autodidata. O método Kumon existe em mais de 45 países no mundo. No Brasil, tem pelo menos 50 anos. Ele surgiu no Japão em 1954, criado por um professor de matemática. Ele nasceu a experiência do professor que dá o nome ao curso, professor Kumon. Ele é japonês, o método é japonês. Ele trouxe essa filosofia oriental de fazer um pouquinho todos os dias. Então, o pai programou para o filho exercícios seguindo um pré-requisito, porque ele imaginou o que o filho dele precisaria ter no ensino médio. Então, ele foi traçando um caminho de aprendizado para esse filho. Para que o aluno desenvolva cada vez mais a facilidade na aprendizagem, há uma rotina de aula. Ele chega na unidade de ensino e pega o material a ser estudado, anota o horário de início e término de cada lição realizada, resolve o material didático, entrega a lição para que o orientador avalie e, se houver erro, procura corrigi-lo. Eles vêm duas vezes por semana, mas aqui nós vamos fazer o acompanhamento para que ele também faça em casa da mesma forma. Então, ele chega aqui, ele vai anotar o tempo de início da resolução dos exercícios. A gente quer que ele faça isso para que ele possa trabalhar a concentração. Ele dá foco naquele exercício que ele está resolvendo. Então, a gente não quer que esse aluno se disperse na hora de resolver. No final, ele vai aprender também a colocar o horário finalizando o exercício. Não faz parte da avaliação dele saber em quanto tempo ele resolveu cada exercício. Maria Carolina pratica o método há pouco mais de um ano. Aos sete anos de idade, cursando o segundo ano do ensino fundamental, ela apresenta bons resultados. Estudar aqui tem te ajudado lá na escola? Sim. Por causa que aqui a gente força mais lá na escola. No ritmo de grandes avanços, também está Paulo Henrique. No quarto ano do ensino fundamental, ele já desenvolveu bastante a leitura e a concentração. Eu aprendi a ler, a minha letra melhorou, eu já consegui interpretar textos que eu não conseguia, e muitas mais coisas. Heitor melhorou nos cálculos de matemática. Hoje, ele tem grandes facilidades. Antes, quando eu estava na escola, era difícil para mim fazer, tipo assim, cinco mais sete ou alguma coisa assim. Só que quando eu vim para o comum, quando eu olho para a conta, eu já sei qual é. Eles vão fazendo tu praticar. Até no final de semana tem dever de casa. Tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Até que uma hora tu já pegou a prática. Quando tu já está mais acostumado, já fica mais fácil. Sofia e Isadora, mesmo tão pequenas, melhoraram na escola a partir do método. Elas adquiriram concentração, disciplina, organização e segurança para lidar com erros e acertos. A partir do momento que você veio para cá, como é que ficou na escola? Ficou melhor? Ficou. Porque eu estudei muito e fiquei com muito esforço para conseguir ficar bem. Você conseguiu se concentrar melhor com a escola? Sim, porque eu não converso, eu presto atenção no horário e faço rápido. O Supremo Tribunal Federal decidiu acatar o recurso do fazendeiro Reginaldo Galvão. Ele é apontado como um dos mandantes do assassinato da missionária Dorothy Steng em fevereiro de 2005 no município de Anapu, no sudoeste do estado. E com a decisão, Regivaldo permanece respondendo o processo em liberdade. Desde agosto de 2012, ele deixou o Centro de Recuperação Regional de Altamira e o novo julgamento ainda não tem data marcada. O outro cá acusado de ser o mandante da morte da missionária, Vitalmeiro Basto de Moura, está preso. E você acompanha ainda nesta edição, a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese realiza seminário. Exposição no Museu de Arte Sacra apresenta a coleção de muirakitãs. E voltaremos a falar sobre direitos e saneamento básico. Nazaré Notícias volta já, são só dois minutos, não saia daí. Nesta quarta-feira aconteceu em Belém o seminário Justiça e Paz, como se faz? O encontro buscou esclarecer o trabalho da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz e falar sobre as atividades desenvolvidas em todo o Brasil. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz nasceu no país como uma extensão da comissão criada em Roma após o Conselho Vaticano II. Aqui no Estado, a comissão é o organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Norte II, que compreende o Pará e o Amapá. Para conhecer melhor o trabalho deste organismo, aconteceu um seminário que teve como tema Justiça e Paz. O objetivo deste seminário é socializar, socializar para as paróquias, para os movimentos, para os grupos, o sentido e o objetivo da Comissão Justiça e Paz. Fazendo um pouco um panorama, como surgiu como exigência do Conselho Comunico Vaticano II e aí tem a Comissão Pontifícia de Justiça e Paz, finalmente como nasceu no Brasil, como se desenvolveu no Brasil. Temos em nível regional, Norte II, aqui em nível arquidiocesano e também em nível paroquial. E uma forma também de conseguir adesões para se engajar nesse grande trabalho que é profundamente evangélico. Durante o seminário, a irmã Enriqueta Cavalcante, coordenadora da Comissão de Justiça e Paz, Pará e Amapá, falou sobre o trabalho da comissão, as violências enfrentadas por esse organismo, as conquistas e as parcerias. O terceiro eixo é justamente o combate à corrupção eleitoral. A Comissão Justiça e Paz, no Brasil todo, ela tem esse compromisso. A comissão atuda em todas as escalas, pontifícia, brasileira, regional, arquidiocesana e paroquial. Várias audiências públicas nós puxamos em parceria com a Caravana da Paz, que é uma articulação de várias igrejas cristãs. A comissão é essencialmente ecumênica também, ela é um organismo da igreja católica, mas católico de outras igrejas e outras regiões. São muitas as lutas da comissão, entre elas a exploração sexual, a violência doméstica e a corrupção. Trabalhos que buscam garantir justiça e paz a todos. Existe um trabalho em nível local, nós vamos ver aqui no seminário tantos eventos, em situações de violência, em situações de luta pela cidadania, questões de saúde, de educação, em nível arquidiocesano também nesse sentido. Em nível regional, a luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, são todas, e existe toda uma série de pautas que são trabalhadas. Nós temos um programa na TV Nazaré, às quartas-feiras, o Pensando Bem, que aborda justamente determinados assuntos, determinadas temáticas, que são temáticas voltadas mais para a construção da cidadania, dos direitos humanos. Padre Mateus participa pela primeira vez de um seminário como o Eixo. A expectativa é diminuir a violência. Quando a gente soube que ia acontecer este seminário sobre justiça e paz, eu logo pensei de envolver algumas pessoas que trabalham na pastoral social, lá na paróquia São Francisco Xavier no Marco. Porque a nossa realidade parece que está precisando vir ao encontro daquela população bastante carente, devido às questões de moradia, às questões de exploração, de violência, de prostituição. Então, sendo que a justiça e paz é uma questão que diz respeito, não somente às questões sociais. Amanhã, a Receita Federal abre a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2013. Também será liberada a consulta aos lotes residuais de 2012 a 2008. A relação dos contemplados ficará disponível na página da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146. E o dinheiro será depositado no próximo dia 18. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará recebeu duas unidades móveis para atender o eleitor paraense. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos e os ônibus levarão os serviços da justiça eleitoral até as localidades mais distantes e de difícil acesso, levando em consideração as complexidades territoriais do estado do Pará. As plataformas também ficarão responsáveis pelo atendimento do TRE Itinerante, que acontece em Belém e nos municípios do interior. E os ônibus serão apresentados para a população em uma solenidade na Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental, localizada no município de Ananindeua. Até esta sexta-feira, dia 8, os eleitores que precisarem regularizar a sua situação eleitoral ou emitir a primeira via do título de eleitor e até mesmo trocar o local de votação podem comparecer até a Escola Municipal de São Paulo. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas falando sobre direitos ao saneamento básico. Patrícia. Marcos, nós vamos aproveitar esse segundo bloco para responder as perguntas de alguns telespectadores que chegaram aqui para nós. A gente lembra que você que está em casa pode participar pelo 4006-9211. Doutor Paulo, antes de falar sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, que é saneamento básico, a gente precisa responder a pergunta de uma telespectadora sobre um outro tema de uma outra semana que foi discutida aqui. Correto. Que é a Nazaré Pontes de Coraci. Ela diz assim, que é correto que a sua patroa, imagino que ela seja empregada doméstica, que a sua patroa peça que ela permaneça no trabalho até as 19 horas da noite, sendo que ela chegou cedo para trabalhar. A empregada doméstica, com a regulamentação nova agora, com a lei nova que rege esse profissional, ela tem que trabalhar, o horário normal de trabalho dela é 44 horas semanais e 8 horas diárias. O que exceder a 44 horas semanais será pago a título de hora extra. Então, se ela chega 8 horas da manhã e tem 2 horas para o almoço, devia ser dispensada em tese às 18. Mas, se é necessário que ela fique mais uma hora, e isso todo dia, e isso no final de uma semana vai dar mais de 44 horas, o que exceder a 44 horas, essa hora a mais aí, deve ser paga a título de hora extra, que é mais cara, viu? Pelo menos 50% mais cara que a hora normal. Certo. Agora, voltando ao tema do saneamento básico, então foi respondida aí a pergunta da Nazaré. Em relação ao saneamento básico, o Wilton Collier, de Marituba, pergunta, a pessoa está em seu carro e cai em um buraco, numa via, por conta de alagamentos. A quem ela deve recorrer? A unidade do poder público, vamos colocar assim, a esfera de poder público responsável pelo asfaltamento ou pela integridade das vias onde as pessoas passam com seus veículos, é o município. O município que tem a responsabilidade por, imediatamente, quando acontece a ocorrência de bueiros, fechar os bueiros, tecnicamente fechar de uma forma que ele não volte a reincidir lá no mesmo local. Se isso não foi feito, é a responsabilidade do município. Não pelo que fez, mas pelo serviço que era de sua obrigação e deixou de fazer. Logo, deve recorrer ao município. Certo. Agora, o Márcio Santos, do bairro do Guamá, ele pergunta o seguinte, caso o bairro tenha poucos serviços de saneamento, ou seja, desprovido de algum outro serviço público, ele pode recorrer individualmente ao Ministério Público? De que forma ele deve fazer isso? É, claro, o direito ao meio ambiente equilibrado é o direito de todo e qualquer brasileiro. Um por um tem esse direito. Se um brasileiro não estiver sendo atendido nesse direito, que é um direito constitucional, deve recorrer ao Ministério Público, que é o grande fiscal da lei, que é aquele que vai exigir o cumprimento da lei, certamente através de uma ação civil pública, dependendo da situação, mas, em princípio, a situação é essa. Então, pode sim, individualmente ou coletivamente, as pessoas vão ter os mesmos direitos a serem reclamados e exigidos judicialmente. Agora, a Conceição Lima, ela pergunta o seguinte, se uma pessoa caminhando, né, caminhando na rua, tiver algum problema, cair em alguma estrutura por conta de saneamento, né, de falta de saneamento, de alguma obra, o que ela deve fazer? Se tiver algum problema de saúde, alguma fratura, alguma coisa relacionada a esse acidente, como ela deve fazer? Infelizmente, isso não é raro, né, aqui na região da Grande Belém. Se a pessoa caiu num bueiro, quebrou uma perna ou teve algum tipo de transtorno, ela deve se documentar. Ela deve deixar registrado no hospital onde ela foi atendida, se foi para o hospital ou ambulatório, deixar documentado que ela se lesionou em virtude de serviços públicos inexistentes. E a partir daí tem alguns caminhos, e um deles é procurar um advogado e buscar ser ressarcido pessoalmente de tudo aquilo que gastou do poder público que deveria não permitir aquela situação de perigo, permitiu, ela acabou sendo exposta e acabou sendo lesionada. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Paulo, por essa entrevista. Realmente, nosso tempo encerrou, mas a gente lembra que você está em casa, pode participar, pode enviar a sua pergunta pelo 4006-9211. Se ainda tiver alguma pergunta sobre este tema, a gente responde na próxima semana. Marcos, é com você. Mais de 40 metros cúbicos de carvão vegetal e 19 metros de resíduos de madeira foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no município de Dom Eliseu, no sudeste paraense. A carga era transportada ilegalmente em dois caminhões. Os policiais constataram que um caminhão seguiu uma rota diferente da que havia sido autorizada e o outro estava com documentação ambiental vencida. Os veículos e cargas foram apreendidos e estão à disposição da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Cuidar da higiene é a primeira alternativa para evitar inflamações na boca. Nesta reportagem, conheça algumas dicas para prevenir a gengivite. Vermelhidão, sangramentos e dores na gengiva são sinais de que sua saúde bucal não vai bem. A gengivite é uma inflamação na gengiva causada pelo acúmulo de placa bacteriana, pela uma falta de higiene adequada. A gengivite é o estágio inicial do aparecimento de danos maiores na gengiva e, por isso, mais fácil de ser tratada. As papilas, que são os volumes da gengiva, elas ficam volumosas, avermelhadas, sangram com facilidade, ao menor toque. Tem pessoas que usam palito, que não é certo usar. Quando toca o palito, sangra. Fio dental, sangra. Então, a primeira evidenciação é essa, é o sangramento gengival e a vermelhidão na gengiva e, às vezes, causa até um mau hálito devido a esse sangramento. No caso da gengivite, que não é tratada, pode haver a evolução para um quadro de periodontite, quando a inflamação atinge a estrutura óssea da boca. Existe uma evolução dessa gengivite para a periodontite, que é a destruição óssea do elemento ósseo que sustenta o dente, que é o periodonto de sustentação. A prevenção é simples. Uma boa escovação com o uso de fio dental para retirar restos de alimentos evita a formação de placa bacteriana. Consultar um profissional a cada seis meses, manter uma alimentação saudável ajuda a garantir uma boa nutrição e evitar o cigarro diminui as chances de proliferação de bactérias na boca. E agora falamos de cultura. A exposição Olhar Urbano, com fotografias de Geisson Martins, será aberta hoje à noite na Galeria Teodoro Braga, no subsolo do Centur, em Belém. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite, até o dia 29 de novembro. A mostra apresenta um acervo documental, incluindo fotos, vídeos e pesquisa teórica acerca do grafite e da pichação em âmbito nacional e regional. Uma exposição no Museu de Arte Sacra do Pará traz ao público uma coleção de muirakitãs. Um dos objetivos é conscientizar os visitantes sobre a preservação dos sítios arqueológicos do Pará. 101 muirakitãs compõem a exposição. No lendário amazônico, eles são considerados amuletos e símbolos de poder. São artefatos líticos herdados de povos anteriores à colonização, que habitavam a região do Baixo Amazonas, no oeste do Pará. Parte da exposição vem de pesquisas realizadas desde a década de 70 por este geólogo. A ideia é não só resgatar o muirakitã como peça das mais importantes na arqueologia brasileira, pelo misticismo, por toda a simbologia que ele tem em termos de Amazônia, como também os ídolos de pedra e outros materiais líticos confeccionados em rochas, que foram usados por várias civilizações, várias culturas, na construção de petrogrifos, desenhos, figuras rupestres, e o próprio cotidiano dessas comunidades. Então a gente juntou uma coleção. Hoje o Estado do Pará tem 101 muirakitãs, já eram 102, não foi roubado. E nós temos 101 muirakitãs que estão em exposição em três museus. No São José Liberto, no Museu do Forte do Presépio e aqui nessa exposição. A exposição também mostra uma coleção de 25 objetos utilizados como utensílios domésticos há mais de 11.500 anos. A mostra está aberta na Galeria Fidanza do Museu de Arte Sacra do Pará e pretende chamar a atenção para a preservação dos sítios arqueológicos do Estado. As peças arqueológicas possivelmente de maior significado, de maior destaque, estariam o muirakitã e os ídolos de pedra. Apesar da nossa cerâmica fantástica, Marajoara, Conduri e outras cerâmicas do restante do Brasil, mas nós temos que realmente tentar preservar isso e estudar. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho